Não é tão divertido como você fez. Quer dizer, eu tenho que pular em suas cabeças, mas eu acho que é um... Nice! Tá, escolhi um novo rei. Alguém que ele confia... Se houver alguém que ele confia, né, que agora ele estava desconfiado. Eles vão ver bem através disso. E você? Você é o novo rei com o amuleto de gold. Por agora, provavelmente haverá algum tipo de rumores sobre como incrível você está. Se você quiser, você poderá acreditar. Não acredito que eu não pensei disso antes! Isso parece incrível! Vamos fazer isso! Claro que você... Você nunca realmente poderia me encontrar na sua vida. Sabe, eu estou a dizer. Ah, espera. Real? A vida? O que? Oh, isso vai ser bom. Eu estou realmente emocionado sobre isso. Mas temos que ter certeza que isso parece legítimo. O Death Bowl nunca viu a coragem que estamos a criar. Ok. Ah, o que é o Death Bowl? Vamos ter que lutar com o Magnus. Esse é o Death Bowl! Torneio Mortal. Os caras todos dormindo. Nossa, velho! O Ray de Tombow! Nossa, velho! E você? Qual é o seu nome? Qual é o seu grande plano? Joga ovos! Joga ovos! Joga ovos nele! 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 Meu nome é... O Mata a Onça... O Destruído! O Porta Amuleto é bacana! O Porta do Amuleto é bacana! O Porta do Amuleto! O Porta do Amuleto é bacana! Não há coragem! Não há certo jeito! Não há caras de ebola! E além do problema, você vai pra cair! Sertão... Se cair. O Porta do Amuleto... O Porta do Amuleto é os seus recursos... E, Magnus, você... Não, eu sou bem. Eu trouxe minha própria adotação! Que se comece o lutar de descanismo! Não, agora não! Vixe, o que tem dentro aí? Madeira, um pouco de pedra Um pouco de um... Lã rosa? Madeira A lã rosa Lã rosa É muito esquisito Por que lã? É só jogar fogo e... Chabou Um por... Vixe, ele está mais poderoso que eu Acho que fica igualzinho o Ruben Já Já Vé? Tá bom véi Ovos A galinha A galinha Não é o suficiente, precisa da minha coroa também Bem Eu não discriminei o meu acessório A sua coroa Será minha Você é só um aluno Prepará-se Porque eu estou aqui para te dar Nossa velho O que vai acontecer é o que eu estou pensando Vai explodir lá embaixo E agora É a minha vez Nossa velho Ai Maldito Ele é muito rápido Velho Opa Agora ele está levando a sério Ele está levando a sério Ele está levando a sério Nossa Eu acho que ele só perdeu Magnus, corta o canão! E aí, vai criando o canão! Se é um canão que você quiser É um canão que você quiser É um canão que você vai ter! Sim, ele está completamente perdido O cara está indo para o matar Jesse, você melhor criar o Eu não sei, o melhor estado de sua vida Como agora! Se ele vai criar um canão O que eu vou criar? Hummm... Pedra Que? Ah, ele criou uma barreira Para se proteger Sim, é um... Sim, pode fazer Mas Jesse, olha! 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 Caratelha! O que ele fez, velho? Nossa, velho! Pronto! Cuidado! Baixa! Olha! Caratelha de raiva! Nossa, velho! Nossa, nem vi essa! Apareceu um ícone aqui que nem vi! Pegalões! É hilário! Tem tudo! Haha! Isso! É só acertar o TNT Mais flecha! Mais flecha! Capão! Tantarei, portenho! Ih, rapá! Ele jogou Ruben! Pegou Ruben! Tá saindo fumaça do Ruben! Ei, Magnus! Ei, Magnus! Corta! Você... Já... Era! Hahaha! Hahahaha! Cima! Toma, velho! O Ruben vai segurar ele? Ganhou! Ganhou! O Portador do Amuleto! O Portador do Amuleto! Uhul! 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 Só com uma lana conseguiu! Hehehe! Ok! Você vai dizer algo aí, champ? Sim! É só o ganho! Às vezes, eu não sei, dá uma conversa! O bem não gosta de explosões! Olá! Outboom! Olá! Boomtown! Como estamos todos? Bom tchau, aliás! Ei! Isso é incrível! Isso é incrível! Eu estou tão orgulhoso de estar em frente de vocês todos hoje! Bem... Vocês estão prontos, então? Nossa! Eu já quero atacar ele, velho! O que está acontecendo? Isso não é bom! Vixe! O Iter! Esse é você do Witherstorm? Ah! Nossa! Ah! Oh, não! 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 não 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 ai velho que devo fazer ? que devo fazer ? que devo fazer ? qual é ? socorre velho não para velho não para tem que fugir Ok, estamos voltando para cá, né? Tá, voltamos para o Templo da Ordem da Pedra. O Clipper! Toma, velho! Esqueci o nome dele. Ah, ele mesmo, é ele mesmo. É você? Voltamos! Claro que voltamos! Lucas! Ei, estamos voltando! Estou tão feliz de estar voltando! E nós trouxemos o Magnus! É fantástico! Rápido, anda! Você nunca vai acreditar em quem apareceu por aqui. Olha o Gabriel! Como ele fugiu? Ah, tá, lembrei. Olá, todo mundo. É bom te ver. Ele apareceu não há muito tempo antes de vocês. Magnus, meu velho amigo. Você sempre era um cookie duro para manter. É bom te ver. É bom te ver também. E é especialmente bom te ver, Jesse. É, sim. Eu medo que você possa ser o último lugar que eu já vi. É muito bom te ver a vida de mim. Se você não me derrubou fora dos clutzes do Willer Storm? Bem, não vamos pensar nisso. Eu vim aqui para o Templo. Esperando contra a esperança de encontrar outros sobrevivores. Isso me faz feliz. Mesmo nestes tempos, este templo pode estar como um codo forte. Um símbolo. O Willer Storm deixou qualquer coisa? Tem qualquer coisa que resta do nosso casa? Toda essa criatura que resta em sua casa era o Pedro. Esses pessoas. O seu amigo Pedro. Ninguém pode me derrubar. Nossa, velho. Nós estamos vivos. Isso significa que ainda há esperança. Vem lá. Todo mundo ainda está dentro. Então vamos lá, né? Ah, essa parte é de cima. Opa! Olha o mapa grandão lá. O que ela faz aqui? Olha! Trouxeram ela também. Eu esqueci de mencionar. Olivia foi em uma pequena expedição de sua própria enquanto você foi embora. E essa pessoa Olivia voltou com ela. Você sabia disso? Isso? Eligard colocou você para isso? Isso é um problema? E então... Todo mundo só vem e vai por aqui. E esse... É um problema? Ha! Você acredita que seu cabelo é um problema. Não tem jeito que eu estou trabalhando com ela. E não depois... Jesse! Jesse! Olha! Eu encontrei a Eligard. Deixem-se um pouco, ok? Eu vou descobrir o que está acontecendo. Bom! Você faz isso. É fácil agora, Olivia. Vamos tentar jogar isso legal. Hum? Então... Quem você agora? E por que você trouxe ele com você? Você precisa se dar bem. É necessário. É necessário, ok? Nós nem sabíamos que você iria estar aqui. Se ele é bom, eu também vou ser bom. Foi meio louco, na verdade. Eu fui para a Redstoneia e havia todos esses incríveis engenheiros e aventadores. Foi um pouco intimidante, na verdade. Mas a Eligard fez-me ser sua protege. Bem... Assistente, por agora. Eu quero dizer... Depois do que aconteceu. Eu sei. Eu estou desculpa. Muito desculpa. Na verdade, Eligard... O que? Assistente? Protégê? Bem, eu tentava entrar em Eligard's private chamber para falar com ela. E... Longa história curta... Isso não foi muito bem. Não foi muito certo. Ela pode ter... Bem... Embarras-se. Um pouco. Sim. Mas depois que eu pedi o meu caso, ela decidiu me levar como assistente e voltar para ajudar. Não foi ruim, certo? Não foi? Oh, ooray! É Eligard! É Eligard! E aqui eu estava, apenas começando a divertir-me. Olá Magnus! A sua voz é exatamente tão agradável como eu lembro. A que é para dizer, não é nada. Oh! Minha sentimento! É isso mesmo que você vai usar para salvar o mundo? Por que? Você ouviu para me dizer como fazer melhor? Oh! Eu nunca esperava fazer isso. Enquanto você, eu faço coisas em vez de apenas falar sobre elas. Ei! Isso é Eligard que está falando também. Show-nos algum respeito. Uau! Você finalmente encontrou-se vivo! Ei! Os botifes são geralmente um pouco mais importante. Os dois estão começando? Oh! Caramba! Vocês estão atingindo como pessoas loucas! Uh... Podemos, por favor, se concentrar na maior foto? Com uma foda muito louca, E o processo de transformar o mundo todo em um dinnando? Sim, eu acertarei. Essa coisa pareceu raramente bobo. E eu já vi algumas coisas boas no meu tempo. Muito para você, foi? O seu usualmente abordagem bruto não cortou? Ei! Você não estava lá, certo? Você não viu como essa coisa só troca tudo a gente. Você nunca viu algo como isso. Ela está argumentando não ajudando em qualquer coisa. E você quer parar isso? Vou precisar de um pouco de fogo. Então o que vamos fazer? É mesmo? Sorin? Sorin? O que Sorin tinha? Eu acho que eu tenho uma ideia legítima aqui. O que você está falando? O que Sorin tinha? Sorin tinha um tipo de super TNT, mais forte e mais explosivo do que qualquer coisa do mundo. Forme a bomba. Pega, eu não consegui ler. F-Bomb? Você sabe onde está? Tá, vamos ver aqui. Sim, qual o problema? Ah, mas a gente sabe sim com aquele negócio lá. Aquele amuleto. Aí ó, é só botar um amuleto lá que ele aponta. Tem que tentar, aposta que podemos achá-lo. Isso aí mesmo. Vamos colocar um amuleto lá. Vamos... Pim aqui. Não, é por aqui. Coloca. Sim, velho. Vamos colocar aqui. E agora temos que ir lá. Ah, o Lucas está meio triste aqui. Deixa eu falar com o Lucas. Como você está fazendo, Lucas? Estou bem. Isso tudo foi bem intenso. Eu me sinto que se eu pensar muito sobre o que está acontecendo... Bem, eu vou pensar que estou completo. Então tá. Deixa eu ver que precisa mais de atenção aqui. Tá, tá. Ah, pera... Ela aqui é Olivia. Ei Olivia, você está bem? Estou bem. Eu não posso mexer com o sentimento de que me enxerguei em Redstoneia, em frente de Eligard. Eu não posso mexer com o sentimento de que me enxerguei em Redstoneia, em frente de Eligard. Eu acho que ela me julga um pouco. Estou bem. Estou bem. Eu espero que você esteja certo. Só tem o Gabriel lá que parece que está meio com raiva lá. Deixa eu falar com ele lá. O resto parece que está bom. Vou falar com o Gabriel. Gabriel. Aí, aí. Sai daí. Sai daí, pingulso. Maldito. Agora. Pronto. Todos. Já falei que estava triste, que parecia com raiva. Deixa eu ativar o diacho aqui. Ok? Ativado. Esse. Já? Tão rápido. Uh, ele apareceu lá em cima. Descobri. É onde ele foi para continuar fazendo seus experimentos. Olha. Ele me convidou lá algumas vezes. Sempre parecia um pouco estranho, certo? Sempre parecia um pouco estranho. Estou feliz que pudemos concordar sobre isso, em qualquer momento. Quer dizer, eu nunca realmente fui lá com ele. Esse é provavelmente o primeiro momento que ele fez o meu nome. Vamos conversar um pouco e ver se eles acalmam. Obrigam. Nossa, apareceu mais um? Exacional, Gabriel. Opa. Isso não é bom. Quem é esse? Quem é esse? Oh, não. É... É o Ivor. O Ivor. Ivor vai para Sorens. Nós temos que ir. Então é só isso, galera. Quem gostou dá um joinha. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva. Quem quiser compartilhar o vídeo, compartilhe. E visite também o canal do Alexander e Rafael WP. Smart Tech, Planeta Bugado, Nerd Crazy e o Emanuel BR. Então é só isso, galera. Valeu e muito obrigado. Tchau, tchau.